What's up everybody? Eu sou sua teacher Sabrina Pociol, professora do município de Governador Baladares e estamos de volta com o nosso conteúdo de língua e inglesa. Hoje nós vamos falar sobre MyBio, a minha biografia, né? Ali a minha frente de todos os lugares onde eu quero colocar um perfil, né? Usaremos esse perfil tanto quanto na linguagem formal, que foi o que nós fizemos na aula anterior, quanto na linguagem formal, por exemplo, no Instagram e todas as situações de redes sociais que você quiser colocar, ok? Hoje iremos falar sobre os interesses pessoais, né? Vamos falar sobre aquilo, só um minuto, vamos falar sobre aquilo que nós queremos colocar nesse perfil, né? Compreender e produzir as short bios, que são as biografias curtas, ok? Utilizar os adjetivos possessivos, né? Que são os possessive adjectives e esse conteúdo todo vai se linkar de uma forma tranquila aonde você vai conseguir entender isso tudo em uma bio só. Let's go! Nós temos aqui uma foto de uma mulher, né? Uma biografia curta dela, aonde nós vamos tentar entender como que nós faremos para poder produzir as nossas biografias ou, no caso, se eu quiser ajudar um colega ou uma mãe que quiser fazer um perfil, né? Vamos lá! Nós temos aqui, ó, name, que é nome, age, que é idade, home, normalmente eles usam para a cidade ou lugar que você mora. Então, aqui nós temos name, o nome dela é Mary A, age, né? Que é a idade dela, que é fifteen, fifteen no caso é quinze, e home, ela mora em New York City, NY, né? Nova York. Então, tanto New York quanto NY, eles falam isso normalmente, então os dois servem para poder se referir a Nova York, ok? New York, NY, Nova York. Então, a Mary, observe aqui, para ela colocar o nome dela, enjoys, né? Ela gosta de drawing, que é desenhar, swimming, que é nadar, and helping animals, ela gosta de ajudar animais. O heart dream, o sonho dela é entrevistar o J.K. Rowling, E aí, o que seria esse J.K. Rowling? Então, essa é uma pessoa famosa. Corra lá e tenta traduzir quem é essa pessoa, ok? Observe ali dentro do interesse da Mary. Ela colocou o que ela gosta. Eu gosto disso, daquilo, quais são os hobbies? O que eu faço normalmente, né? Eu gosto de jogar games, eu gosto de nadar, eu gosto de tocar violão. Tente colocar isso na sua bio. Só que, normalmente, não esqueça, esse verbo, ele tem que estar na ação. Então, ele tem T-U-I-N-G. Observaram aqui? Essa é uma próxima aula que nós teremos, ok? Os adjetivos possessivos, os possessives adjectives, são aquele que é seu, né? A possessão, ele é seu. Você tomou posse daquilo dali. Então, é meu, é seu, é dele, é dela. Então, vamos lá. O my, é meu, my, meu. Your, seu. Então, é meu e é seu. His, é dele. Her, é dela. His, dele, her, dela. It, serve pra dele ou pra dela. Então, my, meu, your, seu. His, dele. Her, dela. It, dele, dela. Our, nosso. And their, deles. Ok? Vamos lá. Nós teremos agora as biografias curtas e os adjetivos possessivos, ok? Onde vai te levar ali a entender o que é que é seu. E no caso, vamos juntos confirmar também a afirmativa junto com os pronomes possessivos e o where to be, ok? Vamos lá. All about me. Tudo sobre mim. All about me. Tudo sobre mim. Então, nós temos aqui a primeira frase. My name is Christopher McLean. Meu nome é Christopher McLean. I am 17 years old. Eu tenho 17 anos. And in a high school. Então, ele está na high school, que é o tipo ensino médio nosso. Mas, observar aqui, ó. My. Olha aqui o pronome possessivo. E I am, que cai dentro da afirmativa de que ele tem 17 anos. Vamos lá, próximo. Fala assim. I live with my parents. Eu moro com os meus pais. An older brother, né? E um irmão mais velho. In Marietta. Marietta, Georgia, né? Então, ele mora na cidade de Marietta, no estado da Georgia, ok? Que é no Estados Unidos, ok? I love reading. Eu gosto de leitura, de ler. Olha aqui o ing de novo. And playing. Né? E jogar. Esse aqui é o futebol americano. Playing soccer. É futebol americano. Perdão. Playing soccer. É o futebol nosso. Playing football. Que é o futebol americano. Então, esse soccer dele é o futebol. No caso, europeu, brasileiro, enfim. Alright? Então, observaram como é que é fácil fazer uma biografia? Você vai colocar my name. E isso que a gente está cansado de aprender, né? Qual é o nosso nome. I am seven years... Por exemplo, se eu tenho 15, eu falo 15 years old. A gente tem que colocar o years old, ok? E I live, né? Que é onde eu moro, ok? E ali, I love, né? O I like, né? No normal, eles falam I love, né? O que eu mais gosto de fazer, ok? Eu vou dar aqui algumas dicas, né? Dos interesses pessoais, você pode colocar. No caso, ali, eles podem falar I love dancing. Olha aqui o ing aqui. I love dancing. Né? Observar aí a mulher dançando. Aqui nós temos... I love play games on... Ou pode ser também surf on internet. Né? Ou surfing. Aqui, I'm sorry. Nós vamos colocar o ing. E o ing sempre. Observaram? Então, surfing and playing, ok? A opção também de você falar que você gosta de tocar violão, ok? Playing. Playing guitar, ok? Nós temos aqui um homem soltando pipa. Então, você pode dizer flying a kite. Então, flying a kite. Nós temos aqui uma mulher ouvindo música. Então, nós poderemos colocar listening. Music. Então, listening music. Vamos construir juntos as próximas bios, ok? Então, no caso, ali, tem a Tícia Sabrina, que é a Tzmi, né? No caso, it's all about me. Me é um pronome processivo também, ok? É all about me. Sobre mim, ok? Então, my name is... Deixa eu mudar a cor aqui. My name is Sabrina, ok? Sabrina. My name is Sabrina. I am 34 years old, ok? Eu tenho 34 anos. I live in Governador Valadares. Você pode fazer isso. Corra, pega um caderno e nas nossas atividades, dentro da plataforma, terá toda essa descrição. Faça com você e com toda a sua família, ok? Vamos à próxima. Nós temos um homem aqui. Então, nós vamos falar all about him. Que no caso, ele, ok? Então, all about him. Que o pronome possessivo dele é his, ok? Dele, alright? Então, no caso, ele vai falar my name is... Vamos colocar que o nome dele é Marcos. Vamos lá? Marcos. Então, Marcos falou my name is... No caso, para ele poder falar a idade dele, ele vai falar I am... Vamos colocar que ele tem o 38. Então, 38 years old, ok? E aonde ele vive? Vamos colocar que ele vive em Orlando, na Flórida. I live in Orlando, Florida. Colocamos só UFL. Então, nós estamos falando sobre him, no caso, a bio dele, que é his, né? Então, ele colocou... My name is Marcos. I am 38 years old. I live in Orlando, Florida. Ok? Vamos à próxima. Nós temos aqui uma menina que deve ter aí os seus 16 anos. Nós vamos falar sobre ela. Se é ela, é her. Ok? Her. Então, no caso, she é ela. Her é dela. Ok? Então, vamos lá. Vamos supor que ela está construindo. My name is... Vamos colocar... Sarah. My name is Sarah. Ok? Vamos colocar que ela tem 15 anos. Então, I am 15 years old. Então, ela tem 15 anos. I live... Vamos supor que ela mora em Paris, na França. In Paris, France. Alright? Então, pode só colocar o F e o R também. Então, nós estamos falando sobre she, que é ela. E dela, nós falaremos her. Ok? Então, a Sarah foi lá e foi fazer a biografia dela. Então, ela falou assim... My name is Sarah. I am 15 years old. Né? I live in Paris, France. Então, o nome dela é Sarah. Ela tem 15 anos. E ela mora em Paris, na França. Ok? Vamos à próxima. Nós vamos falar aqui sobre them. Ok? Them. O they. Them, que é o pronome. E they, que é eles. Ok? Que é deles. Perdão. Them, que é deles. E they, que é eles. Ok? Então, eles, nós podemos colocar uma bio. Ou seja, vamos colocar que eles, supostamente, sejam uma empresa. Ok? E eles estão colocando ali o nome de uma empresa. Então, eles vão colocar... My name is... Ó, group. Quando tem um group, tá? Normalmente é uma empresa. Então, seja qual for o group, stores. Por exemplo. Então, quando chega nessa empresa falar sobre eles, eles não precisam falar... I am, eu tenho quantos anos? A gente não precisa de colocar isso. A gente vai falar assim, sim. I am... Vamos colocar? Que é uma empresa de atores e atriz. Ok? Então, I am a group... Of artists. Ok? Normalmente, as empresas colocam assim, essa coisa mais informal. No caso aqui, todas as minhas são curtinhas, para poder jogar dentro da mídia social. Entendeu? Quando fala I live, eles não vão ter essa afirmativa. Eles vão colocar from. Ok? Então, eles não vão ter essa afirmativa. Eles colocam from. Por exemplo. New York. Então, eles não têm tanta afirmativa. Eles jogam mais no plural. Então, fica uma sequência somente daquelas frases, os interesses, né? Então, você pode observar que eles falam qual é o nome, qual é o interesse, da onde eles são. No caso, a maioria das pessoas colocam idade, né? Ou status de relacionamento. Isso tudo você pode colocar dentro da sua atividade. Observe o que você vai fazer dentro da sua atividade, com os perfis. Tente colocar isso também na sua rede social. Pense como é que vai ser interessante você colocar algo na língua inglesa. Onde também as pessoas, no caso, nós temos vários games que têm vários amigos que também falam a língua inglesa. Pode colocar isso dentro do seu perfil. E você vai observar que, automaticamente, você vai entender. Porque a gente já vê isso nas redes sociais todos os dias. Ok? Eu espero que você tenha gostado das nossas aulas. Vá à plataforma que lá tem uma grande quantidade de atividades para que você entenda, para que você refaça essas bios. Ok? E para acessar as nossas atividades na plataforma SmetGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva no nosso canal YouTube SmetGV. I'll see you at the next lessons. Bye!